E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de Nightcrows. Espero que esteja tudo bem com você. Vou trazer aqui pra vocês, deixei anotadinho aqui, ó, sete dicas pra você farmar mais Morion. Eu tô aqui, ó, vai fazer uma hora e meia, eu tô aqui, faltam oito minutos, e eu dropei aqui, ó, cinco Morions. Três que dá pra vender no Market e dois vinculados. Eu acho uma quantidade boa de Morion, tá, dropando por dia aí. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. Aí vamos aqui pra primeira dica, que a gente tem que ficar mais forte e ter mais acerto. A partir do nível 40, que você ganhar montaria rara, se você não tiver, você vai atacar mais rápido e ter mais dano e mais acerto. E também você pode, na terra da prosperidade, quando você tiver mais forte, você pode desabilitar suas poções, seus itens, pra não tá gastando recurso à toa, beleza? E agora pra segunda dica, você fazê-la sempre no nível mais abaixo do que você tá, por exemplo aqui. Eu tô no nível 41. Eu já consigo fazer ela no nível 2. Vai ter menos jogadores, só que o problema é que você mata menos monstro por segundo. Então, você, no tempo que você poderia tá matando mais monstro, ter mais chance de dropar, você vai tá perdendo tempo matando monstro. Dá pra ver umas coisas a mais, só que é bem mais raro. Então, eu recomendo sempre fazer um nível abaixo, galera. Vamos pra terceira dica. Opa. A terceira dica aqui é você tirar do grupo pra não dividir o loot, porque senão, você marcando aqui no grupo, tem como ser sequencial, vai passando de 1 pra 1 loot e dropar, ou de forma aleatória, que é pior ainda. Então, quando você entrar aqui, vou mostrar pra vocês. Ao contrário que você tem que se fazer em outro lugar, como por exemplo na masmorra especial, ou uma masmorra mais forte, ou na pedra da campanha. Você tem que vir aqui, galera, ó. Configurações, conveniência, aí vem aqui, ó. Aceitar solicitação de participação, off, e, cadê aqui? Solicitar participação de equipe, off. Você desmarca os dois, que a galera te chama, e você não aceita. Você tem que farmar aqui dentro sozinho. Aí, pra quarta dica, você tem que ir pra um lugar mais afastado, não ficar perto de outras pessoas aqui, assim, ó. Que você acaba, às vezes, não pegando o hit final do monstro, ou dando só um hit e eles matando. Você tem que procurar um lugar mais afastado, onde não tem ninguém. Por exemplo, aqui, ó. Tem um cara ali, e a gente pode ficar mais ou menos pra cá, ó. Tem que achar um lugar com menos pessoas possível, pra você tá farmando. Tá com o bicho aí? Aí. E também, e se você é melee, é importantíssimo você delimitar a distância, pra você não ficar correndo o mapa inteiro, e acabar colocando em um lugar que tem poucas pessoas, e quando vê, você já tá lá no meio do mapa, com um tanto de gente junto. Aí você vem aqui, ó. Deixa eu colocar pra atacar automático aqui mesmo. Aí você vem aqui em configurações, vem aqui em batalha, e delimitação de área explorada em caça automática. Você coloca 20 ou 30, porque ele fica num círculo bem menor, e não acaba indo andar lá pro meio do mapa. Beleza? O meu aqui, deixar aqui com 30, pra ele ficar nessa redondeza aqui, ó. E a sexta dica é você ter o passe, que eu já te falei no vídeo passado, se não viu ainda, dá uma olhada lá. O que compreensa o free to play e comprar, é o passe, aqui galera, o passe mensal do jogo, que custa 100 reais. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Que você ganha todo dia, 30 minutos aqui da terra da prosperidade, e aqui, 30 minutos dessa ruína de Sancona. Todo dia você ganha isso. Aí você já tem 30 minutos a mais pra estar formando mole. E, se eu não me engano, aqui também, ó, pode comprar por gold, e pode vir aleatório, me corrija se eu tô errado, mas pode vir um dos três aleatórios aqui pra você estar comprando por 250k. Corrige se eu estiver errado. Porque aí, ao todo, então, você duas horas pra estar formando aqui dentro, com o seu principal. E a sétima e última dica, é você ter um alt. Porque no seu alt, você também pode ganhar, pode vir a comprar aqui, se eu não estiver errado, pode vir a comprar aqui, 30 minutos aqui. Ou você gasta lá, ou gasta aqui, que eu acho que é vinculado. E se você tiver um, dois, três alt, é mais uma, duas, três horas, você tá farmando seus morons, e tá conseguindo muito mais diamante aí, ou também, né, fazendo o seu item azul. Eu aqui hoje, tô quase acabando, e uma hora e meia que eu fiz, eu juntei aqui cinco morons, beleza? Se gostou, deixa o like, compartilha, e mata os amigos. Valeu!